Oi galera, nesse Zandross você vai aprender alguns truques para a produção de LUTs lá para o Spark E&A. Então bora lá, hein? E aqui no Photoshop eu já estou com a minha textura base aberta, essa textura é o Spark mesmo que oferece e eu estou deixando o link aí na descrição que vocês conseguem baixar também. Essas são as cores padrões que expõem a textura da nossa câmera, as cores reais. E para a gente começar a fazer edição, a gente vai importar uma foto do propósito desse filtro. Por exemplo, eu quero que esse filtro realce as cores de praia, o ar livre, o tom de pele. Então eu preciso botar uma foto aqui em cima, por exemplo, essa daqui, sem edição e que seja de celular, que aí fica mais real, né? A gente vai colocar aqui em cima e vai começar a edição porque assim a gente vai conseguir ver tudo o que está acontecendo aqui nessas cores. Porque, né, esse mapa aqui é meio difícil a gente entender assim. Então essa foto vai servir de referência. E aí uma dica essencial é para você nunca mexer nas luzes. Por exemplo, aumentar a exposição, diminuir, contraste. Nunca mexer nisso porque senão seu filtro vai ficar todo cheio de chiado, vai ficar feio, vai ficar estourado. Não mexer nisso. Então vamos começar por aqui, ó. Essa opção a gente pode ver até que estão separados, ó. Isso aqui é tudo que mexe na luz. E isso daqui é onde a gente vai mexer. Na cor, de fato, para a gente criar um LUT de cor e não mexer na luz para não ficar um resultado feio. E essa é a dica essencial, né? Então eu vou começar mexendo aqui na vibratilidade. Vou botar aqui a foto aqui por baixo, que aí tudo que a gente mexer aqui a gente vai conseguir ver na foto também. Então, ó, vou aumentar essa pressão. Vocês conseguem ver aqui, né? Aumenta no LUT, a gente pode tirar aqui a visualização. Continua no LUT, mas a foto serve de referência. Então eu vou botar pouquinho, isso aqui é só de exemplo. Vibratilidade. Vibratilidade a gente pode arriscar mais, porque é menos agressivo, né? Para a pele e tudo mais. Vou vir aqui, ó. Mexer na matiz e saturação, que a gente consegue também mudar os tons de cada cor separadamente. Então isso é muito bom. Por exemplo, esse vermelho, a gente pode puxar, ó, o tom da cor dela, como que muda. Deixar mais rosado, mais saturado, mais escuro, talvez, que aí você fica mais bronzeado. E aí você vai adicionando, ó, todas essas opções de cores. Mas nunca mexa na iluminação. Após isso, você pode até, ó, duplicar com o CTRL J essa imagem base. E com o SHIFT selecionado, você seleciona tudo isso aqui, agrupa com o CTRL J. E aí você tira a visualização, ó, para conseguir ver tudo o que mudou do seu LUT. As cores ficam bem diferentes. E aí você salva esse como PNG. Todas as texturas que tem que ir para lá é como PNG, ó, uma dica extra aí. E a textura principalmente do LUT. Então você vai salvar como PNG e tá pronto o seu LUT. Muito simples, né? Fica aí a dica para os seus LUT ficarem lindas e sem bugs, que é o principal, né? Então se você gostou desses Iron Drops, deixe seu like, deixe seu comentário também, sugestões. Vai ser ótimo a gente ler e responder tudo. Eu te espero na próxima.